Hoje, 15 para as 4 da tarde. Meninas, vocês estão preparadas? Bora começar? Já lá, só eu para ação já. Rico e Marina Ferrari são os conselheiros. Me chama de álbum de figurinha, cola em mim e me completa. E a emoção toma conta no... Dança, gatinho, dança. Eu vou ter a honra, depois de tanto tempo, de dançar mais uma vez e homenagear o meu grande ídolo, Michael Jackson. Hora do Faro. E no próximo domingo, 6 da tarde, jovens talentos vão te emocionar. Estreia a nova temporada do Canta Comigo Team.